Vamos já começar falando sobre política, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele que estava indo para o PL, parou um pouco. E disse o seguinte, que o prazo dele de espera por uma definição com o PL tem um limite. Ele disse ainda que voltou a conversar com outros partidos sobre uma possível filiação. E negou ter trocado ofensas com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A filiação do partido estava marcada para essa semana, dia 22, mas foi adiada justamente por causa da composição dos palanques estaduais. O maior entrave nesse momento tem a ver com São Paulo, que tem a ver com o governador João Dória. O partido, o PL, que o presidente está de passagem aí, que deve ir para lá, justamente está negociando de apoiar a candidatura do tucano Rodrigo Garcia. E está aguardando todas essas definições também do PSDB, e por isso Bolsonaro ficou bravo. Bolsonaro pretende lançar como candidato ao governo de São Paulo o atual ministro dele de infraestrutura, que é Tarcísio Freitas. Segundo Bolsonaro, não é possível esperar até março para uma definição com o PL. É importante dizer que o prazo legal para a filiação partidária é o início de abril. É o início de abril.